Mas agora sim podemos apresentar pra vocês a nossa nova casa E aí, Nigos Tranquilos? Pessoal, sejam bem-vindos aqui ao começo de mais um vídeo no canal E hoje um vlog muito especial Chegou o grande dia, depois de muito tempo a gente falou pra vocês que ia se mudar, ia começar algo novo Numa nova era do nosso canal e não só na gente, mas com as pessoas que moram com a gente Estamos na nossa nova casa Como vocês já perceberam pelo título e tudo mais, tá esse suspense, ainda não tem o nome da casa Então não vai ser mais Nigo House o nome dessa casa, porque tem muita coisa grande e boa vindo por aí Hoje é o começo de tudo, mas assim, eu sei que estão ansiosos, querem muito ver a casa A gente não vai rolar muito não, fiquem tranquilos Então vou mostrar aqui pra vocês, como a gente sempre fala, quando algo bom vai embora, pra algo melhor ainda vir Então hoje vamos decretar o fim da história da Nigo House, depois de anos Fala isso pra eles, né, que a conta ninguém pagou ainda não É, ainda falta lá, a gente ainda vai voltar na outra casa pra resolver Mas agora sim podemos apresentar pra vocês a nossa nova casa Estamos aqui agora na porta da nossa nova casa Pra mostrar pra vocês como é lá por dentro A gente já tentou mobiliar ao máximo, mas mobiliar a casa é sempre muito complexo, muito difícil Mas já tá bem da hora Já tá no comecinho, a gente tá começando a evoluir muito mais Vocês vão ver que tá ficando mais na nossa cara a casa já E como vocês perceberam, obviamente a casa é bem maior do que a nossa antiga Iremos morar em seis nessa casa Sendo que um ainda vai ser um morador misterioso Ele já chegou, mas a gente decidiu ainda não apresentar ele pra vocês Aquele friozinho na barriga, quem será, quem é Já teve gente chutando, mas ninguém acertou Então vamos lá tocar a campainha Ela funciona, ela funciona Mas ninguém vai atender a porta pra gente, por isso que não tem Boa noite Boa noite Tudo bem? Bem-vindo Então por enquanto é interrogação house Em breve vocês vão descobrir qual o nome oficial dessa casa Sintam-se em casa Como se fosse de vocês, vocês pagassem o aluguel Ó, essa aqui é a nossa sala Todos vão perceber aqui, ainda não está oficializada essa área Nossa ideia aqui virar ou uma mesa de poker ou de sinuca Seria meio que a... Mil bem-vindos, cara Gostou? Mas a ideia pessoal, como eu estava falando Era a gente fazer isso aqui numa sala meio que de jogos É, a gente ainda vai botar um estilo bem da hora A gente pensou até de uma grama sintética nesse cantinho aqui Montar uma parada da hora, vocês vão entender melhor Mas aí saindo aqui dessa sala um pouco Já temos os quartos Seguindo o rumo, temos o primeiro quarto da casa Que é de um morador muito, como eu posso dizer, peculiar Que eu adoro fazer um som, um barulho, um fuck-fuck-john, entendeu? Temos aqui o quarto do nosso grande Seja bem-vindo à caverna do Floki Eita Aqui vai sair muito risco Olha que bonito, foi muito rápido isso Meu coração estava pra cacete também, velho, da hora Só para vocês entenderem A gente não conhecia ainda o quarto do Floki e o do Filipão Por incrível que pareça Já está aqui há dois dias, mas a gente estava montando as coisas E eu não tinha visto, ficou bem da horinha, bem bonito Esse é o quarto do Floki Esse é o lugar onde ele, cara, às vezes toma banho Nem sempre ele toma banho Seguindo pra cá, vocês estão vendo que tem uma sala maior Que aqui a gente ainda vai inventar muita coisa Como vocês podem perceber, tem uma varanda Mano, é um teto alto pra cacete, velho Tá tipo um estádio de futebol Tem muita coisa lá de cima, uma cama elástica, uma piscina aqui Piscina de bolinhas, piscina de espuma, muitas coisas Mas tem muita coisa pra fazer Então essa sala aqui vai servir que é a sala do entretenimento, podemos chamar ela assim E aí seguindo pra cá, eu vou deixar o menino apresentar Porque este aqui é o quarto de Sir Gabriel Nel Uhul, pessoal, seja bem-vindo ao nosso lindo e maravilhoso quarto É bem grande, eu fiz um upgrade do meu último quarto Ficando menorzinho da casa, tal, bem compacto Esse aqui é grande pra caceta, tem muito espaço Nem eu consegui completar ele como eu queria, ainda falta muita coisa Eu gostei que você fica aqui e aí se você ficar de cueca, todo mundo te vê Então, eu já passei por essa pila algumas vezes Eu fico aqui lá assim, minha mão Mas o mais legal dele, o quarto é bem grande, tem mais gente espaço Só que óbvio que ele tem um banheiro Porque como todo ser humano eu preciso urinar e essas coisas E aqui está meu lindo e maravilhoso banheiro Que é muito grande Que é o tamanho do meu quarto Não, maior que o meu quarto Não, ele é maior que o meu próprio quarto Se você olhar e comparar Eu não sei qual é a pira de americano que o banheiro tem que ser enorme Tem que ser gigantesco Mas, antes de chegar no banheiro temos dois closets O primeiro é aqui Que é o meu closet Opa! Eu estava aqui tomando um ar que eu precisava de espaço Aí... Beleza, aqui é o meu closet de roupa de sair Porque tinha dois e eu perdi meu tempo fazendo isso Aqui são as roupas que eu uso pra sair Tá sobrando espaço e a gente faz isso, né? E aqui é meu lindo banheiro O frappetino é meu por acaso? Certeza que o frappetino é meu Sim A gente vai ter uma banheira pra fazer bons vídeos, né? É ótimo banheiro, é sempre bem-vindo É só pra isso que serve banheira? É o que eu vou dizer, é desnecessário isso tudo Mas tem, né? E aqui é onde eu teoricamente... O troninho O trono, né? É, o resto é sem pergunta Faz a pergunta Cadê o chuveiro? Aí que eu te conto é um labirinto Porque tem a banheira Mas pra tomar um banho é nesse campo aqui Não tem, não fecha, é? Não fecha Mas eu tomei um banho só até aqui Eu toquei três vezes e tomei um banho Ó, veja pelo lado bom, né? É uma altura boa de banho Porque eu tive um grande problema no meu Que eu não tinha altura pra tomar banho Toma um banho quentinho, sai aqui e congela É horrível, né? Vamos voltar pra sala novamente e mostrar mais cantos dessa casa maravilhosa Bom, saindo agora ali do quarto do New York Saindo na sala Ela já conecta na nossa maravilhosa cozinha Não dá, mano, essa casa não dá, velho Esse daqui é o que? Nem eu sei o que que é isso É a dispensa É a dispensa, né? Tá, com certeza tá vindo daí, velho O copyright vem, com certeza É, então aqui é uma dispensa, né? Bem grande, aliás Tem geladeira, que é importante Tem negócio aqui pra botar bebidas Que essas não bebam Mas é pra botar vinho aqui Tem mais equipamento do que eu imaginava Tem uma ilha no meio Tem uma ilha no meio Que é muito daora Inclusive Maravilhoso E que conecta na nossa sala número 2 Tem duas salas nessa casa É, isso aqui é um pouco da cozinha Que é a nossa mesa de jantar A gente janta A gente tem uma mesa de jantar na vida O que é incrível Incrível Maravilhoso E aí vindo pra cá a gente tem o mais incrível ainda A gente tem um sofá agora Olha o tamanho Bom, aqui é uma parada que eu analisando Passou uma mensagem muito daora pra mim É, é uma parada Eu ainda não contei Porque é o seguinte Enquanto todo mundo já tinha essas placas E cada um tinha no seu quarto Era uma conquista própria A pessoa ia entrar no meu quarto Via a minha placa aqui Via a tua trindade Entrava no quarto do Neox Via Gabriel Neox Só que aí eu percebi O quanto que a união faz a força Porque olha o quão Fica muito mais irado Fica muito mais daora A gente juntar as placas de todo mundo em um lugar Só que a pessoa olha e fala Caraca São 6 placas de 100k Uma placa de 1 milhão E que até o final do ano a mãe tem mais de 1 milhão de inscritos aqui E quem sabe Quem sabe Quem sabe Quem sabe Quem sabe Quem sabe E temos Uma Fucking lareira Acendeu Foi fora do time mas ela acendeu É uma lareira A vibezinha que é sentar nesse sofá aqui a noite Fazer uma reunião de negócios Tomando água obviamente né E aí acendeu essa lareira Mano é bizarro Essa sala é muito grande O único problema é que não tem uma cortina Que os vídeos vêem que a gente faz Isso é bem chato A gente vai resolver esse problema Em breve Mas vamos conjurar o tour aqui Porque essa casa é gigante E vamos ser mais Tem muita coisa Saindo da sala das placas Vamos dizer assim Já temos mais um quarto de mais um morador Que vocês conhecem muito bem Ele é antigo no canal Era o mais velho em todos os sentidos do canal Esse aqui é o banheiro Filha da mãe Esse aqui é o banheiro desse cara Que eu não vou dizer o nome Mas que vocês podem imaginar Pela organização Repetindo é o mais velho em todos os sentidos Quarto do Feliponcio Até medita Mano ficou da hora esse quarto velho Gostou? Ficou bem bonito Bem bonito Ziz A decoração é melhor Quem foi que decorou? Só não foi Verdade Gostou? Depois de 10 anos Eu nunca tive um microfone Eu ficava gritando Pra poder gravar do Neos Eu decidi dar um presente Pra mim Comprei um microfone Incrível Pra putina Que o Mikatol É Aquele robô meu Bom então esse aqui é o quarto do Felipon E aí seguindo aqui Anda muito Essa casa é muito grande A gente vai Pra onde Neos? Pro segundo andar? Ou embaixo? Ou embaixo? Vamos clicar o que vai se tornar Isso Aqui onde lava roupa? Faça? Seca? Aquela reserva Aqui temos a garagem número 1 É Porque são duas garagem A ideia é não ter talhas aqui Piada boa do cacete que vai ter É uma para-carro essa aqui E essa daqui é uma garagem também Só que a ideia é não ser uma garagem Não ter carro Por enquanto Ela está entulhando coisas Isso Não vamos dizer o que essa garagem vai virar Mas ela não vai ser uma garagem Essa porta aqui Provavelmente nunca vai ser aberta por esse lado E isso aqui vai se tornar um mundo mágico Vai se transformar radicalmente É Então vai ser uma palavra bem daora Então se vocês estão ansiosos tanto quanto a gente pra ver O que isso vai virar Comenta aí Queremos descobrir o que vai ter na garagem Ou comentem o que vocês acham que essa garagem vai virar E agora finalmente a gente vai poder subir pro segundo andar Porque essa casa é grande Mas mesmo ela sendo grande A parada muito daora Que vocês vão perceber com o tempo É que todo mundo é conectado Mesmo tudo parecendo meio longe e grande Seu grito tá aqui O Filipão escuta de lá Néoxo do quarto dele Floki O morador secreto E tudo mais E agora aqui estamos no segundo andar É Aqui tá bem vazio ainda Tá bem vazio Tem eco Eco que é horrível Vindo pra cá a gente vai conhecer o quarto do Micael Seja bem vindo ao mundo de Micael Como que eu sabia que eu ia tá aqui mano É desgraçado Eu ia fazer a piada que esse era o quarto do Micael Eu nunca imaginei que ele ia tá aqui Isso aqui é só a sala de máquina O negócio pra entulhar a coisa É pra vocês entenderem O quão grande é a casa Ela tem duas máquinas de ar-condicionado Não é uma Porque uma não ia dar vazão Então tem duas É grande mesmo o negócio né É grande Tem um boiler aqui Vindo pra cá Tem uma escuridão É um breu É um corredor né Não tem luz aqui na moça Tem Boa tem Aí você compra Tem Uma, duas, três, quatro, cinco portas É por que? Por que cinco portas? Porque essa aqui vai pra Hogwarts Basicamente aqui é um banheiro Porque esses dois quartos Dividem esse banheiro É o único caso que acontece na casa isso Certo? E que o morador secreto Meu amigo trouxe uma ferramenta Que eu nunca vi Que que é isso véi? Isso é um anti-odor de cagada Que da hora mano Eu fiz o morador secreto que ele é tipo eu né Ele compra essas coisas que são tecnológicas Tecnológicas Da hora Mas agora vamos realmente pro quarto do Micael Acabei Eu escutei mesmo o que você falou O que? Que vocês estavam apresentando o meu quarto O teu quarto Que eu finalmente tenho um quarto nessa casa Nessa casa não Isso é um milagre Isso é uma amizade mano Três anos de espera Eu cheguei Pra vocês entenderem galera A gente chegou aqui nessa casa faz dois dias Então tá todo mundo meio que se estabilizando Se encaixando Não existe Essa é sua desculpa Nos aguardem É só isso que o Duma falou Nos aguardem Vindo pra cá Temos o quarto do morador secreto Que a gente não vai mostrar obviamente Porque ele é secreto Nossa varanda É só uma varanda Eu sei mano É só uma varanda Nada demais Tá vazio Tem uma vista muito da hora Nosso quintal é gigante Como vocês podem ver Aqui é alto Nem digo que dá pra ter tobogã Piscina É Invite a gente agora mostrar como é que é lá embaixo pra vocês Vejam os takes de como é a área externa da nossa casa A gente tem um pequeno problema E tudo mais A gente lançou o nosso novo Neagle Book Que é Neagle Transformando Sonhos em Metas Aí lá a gente explica tudo bonitinho Então se você quiser adquirir na pré-venda pra ainda ganhar um PopSocket Um vídeo exclusivo Primeiro link na descrição O livro tá muito da hora Mas agora sem mais inovação Vamos para o último cômodo da casa Que é o meu belo quarto O último mas não menos importante Não é mesmo? Sejam bem vindos ao Eagle Entrando aqui no meu quarto Nossa agora essa vez é uma vibe mais aconchegante né Como vocês podem perceber Você sente aqui Tá tudo muito pertinho bonitinho Não tem muito o que contar É que isso aqui é meta de ver Mano achei muito bem montado Não Só TV não Seu cinema particular Corrige a frase né Botei esse tapete que eu adorei Dá pra dormir nele em vez da cama Porque ele é bem confortável Maravilhoso E aí não pode passar com tênis por aqui Aí tá Tem minhas coisinhas aqui E aí vindo aqui a porta da direita do meu quarto Ô O cara tá cagando meu banheiro Não posso tomar nem fazer essas coisas aqui O cara tá lá com nada Bate na porta a próxima vez Faça o favor É o meu quarto É o meu quarto Esse é o meu banheiro A gente teve um pequeno problema com chuveiro Só que graças a engenharia do meu pai Agora eu consigo tomar banho Porque pra vocês entenderem Eu entrava aqui E o chuveiro saia daqui Ou seja Eu tinha que tomar banho assim Agachado Você é bem pequeno né É Aí a gente comprou esse extensor Esse chuveiro aqui Agora eu consigo tomar banho decente Só que ao mesmo tempo Tem uma barra na minha testa Que eu não entendi porque eles fizeram isso aqui Mas tá tudo bom E aí seguindo ali tem uma outra porta E aí chegando aqui Temos o meu belo closet Que ele é mais apertadinho Perdi Eu prometo que ele é muito aconchegante Que eu não quero sair daqui É gostei Nossa Eu tô um gênis Obrigado por ter falado de aconchegante Que agora eu vou botar um tapete aqui dentro Imagina entrar no closetzinho Com o tapete pisando fofo Agora o último lugar que resta Que a gente não mostrou realmente a gente Fazendo tour pra vocês É lá fora E agora aqui na área externa A gente só quer explicar algo pra vocês Não sei se vocês perceberam Desde o começo do vlog Que algo mudou nos nossos rostos Não só nosso Mas de todo mundo Nós lançamos a Brava Lançamos a Brava Bom, pra quem tá perdido E não tá entendendo nada desse momento Tudo começou O principal foi o Mikael Foi o Mikael Foi eu? Foi você Nem eu estava lembrando disso Toda vez que ele vem Ele traz essas modinhas novas Dessa vez foi o que sim Mas essa eu tô bem nervoso E eu acho que você tem que ser o primeiro Porque você deu a ideia Não, não Tem que ser justo Tem que ser justo Todo mundo tá com leve medo Eu acho que eu fui o único que já fiz Eu já fiz Eu nunca fiz Mas eu tinha uns 17 anos Caraca, ele já lançou a Brava com uns 17 anos Ainda bem Mas o bom de todo mundo fazer É porque se eu lançar a Brava e não gostar O que eu acho difícil Porque eu sempre quis lançar a Brava Filipe Filipe é isso Hoje é o dia Pode operar aí? Pode, tô pronto pra cirurgia Bom, agora que tá todo mundo com a sobrancelha lançando a Brava 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 Vai, não já todo mundo vai ver Eu tô com medo, mano É só uma sobrancelha Um, dois, um, um Vai Boa Ó Galão 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 Que bom, Galão Caraca Da hora, mano Lançando 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 Tô desesperado Já vamos rapar a tatuagem ou ainda não? Não, não era pra agora não Tatuagem não É isso, corre Por favor Então todo mundo decidiu começar diferente essa casa Aí tá todo mundo muito bonito A gente fazendo aqui Que? Sensualizando, né? Sensualizando? Com a Brava Quem tá gravando não aparecer no reflexo É, porque celebração no reflexo, você vai revelar o Misterioso, né? Mas aqui está oficialmente... O nome dele é Misterioso? É o Misterioso! O que será que é o Misterioso? Então, nesse momento aqui, neste take, estão todos os moradores. Quem está gravando é o Misterioso. Somos os moradores dessa nova casa, que já tem nome. A gente só decidiu ainda não revelar. Tudo vai vir no momento certo. Na hora certa. Do jeito certo. Do jeito certo. Quando revelar, vocês se preparem, meu amigo. Porque 2020 vai quebrar tudo! Estou por aqui com mais um vlog, vocês curtindo a nova casa, que ninguém ainda sabe o nome. Deixa muito like, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, porque os vídeos novos todo dia aqui no canal continuam. Voltaram, né? Porque a gente falhou alguns diazinhos pra trás, mas agora vídeo novo todo dia, podem ficar tranquilos, pessoal. O canal de todo mundo da casa vai estar aí na descrição, se inscreve lá pra acompanhar, que vai vir muito conteúdo da hora. Inclusive, alguém que nem estava postando o vídeo mais, vai voltar. É isso! Eu só queria dizer que... Eu vou dar um spoiler assim, que aí vocês entendem, né, galera, que não vai entender, É que tudo tem um início. Eita, gostei. Então é isso, galera. Agora sim, a gente vai ficando por aqui. Um beijo de boquiagem a vocês. Um beijo também a vocês. Até amanhã e falou!